Salve, salve, negada! Tudo bem com vocês? Aqui é Tiago e hoje esse vídeo não é para fazer narração, não é para fazer recitação de poesias. Hoje o livro é de comentário literário. E eu estou fazendo esse bloco do canal para estimular vocês a terem curiosidade por outros autores, não somente de livros de literatura, mas também de livros de história, que é a minha formação. Mas hoje eu quero falar de um livro. E esse livro vem a calhar muito bem com o tema do canal. É esse livro aqui, A Tinta da Melancolia, uma História Cultural da Tristeza, do Jean Starobinsky. O Jean Starobinsky é historiador, psiquiatra e crítico literário, e além de poliglota, ou seja, o cara era praticamente um rato de biblioteca. Ele fez o doutoramento dele também, a tese de mestrado dele, em psiquiatria clínica, e depois ele começou a falar sobre literatura. E nisso ele pegava tanto referências históricas, quanto referências literárias, quanto referências clínicas. Então ele é um cara que realmente tem muito gabarito para falar do que fala. E do que fala esse livro? Esse livro é um livro daquilo que a gente chama de História Cultural. Como as manifestações ligadas à melancolia, ligadas ao sentimento de vazio, eles começam a ser pensados na história a partir de uma psicologia clínica, vinda dos clássicos, dos clássicos tipo Grécia, Roma, na qual a melancolia, que era o nome da tristeza nessa época e até hoje, mas de uma forma um pouco mais poética, era pensada. E ele vai desde a medicina da Grécia Antiga, até basicamente os autores modernos como Proust, Kafka, e ele se prende muito em Baudelaire. E como esse livro é dividido? Esse livro é dividido em cinco páginas, em cinco partes. A primeira parte do livro fala da melancolia como uma doença. De como desde a Grécia Antiga até basicamente o começo do século XIX, o fenômeno melancólico era tratado como algo de saúde mesmo, de um problema causado por algum tipo de alteração dentro do organismo. E essa alteração era causada por aquilo que a gente chama de bile negra, que nos deixava jururu, para baixo e tal. E uma coisa muito interessante que eu descobri nesse livro foi que um dos tratamentos para a melancolia nessa época se dava através de vomitivos e laxantes. Ou seja, para toda tristeza, sempre vão dar uma cagada. E aí depois ele vai para o Renascimento e demonstra como esses renascentistas fazendo a releitura dos clássicos, eles identificaram a melancolia como algo que movimentava o homem moderno. O homem moderno era alguém melancólico, porque era alguém que, devido ao processo de estudar, ao processo criativo, sempre estava angustiado consigo mesmo. O homem moderno é alguém que está angustiado consigo mesmo e precisa de respostas para si e para o mundo. E é a partir do século XIX, por exemplo, que a melancolia passa nos comecinhos do século XVIII, XIX, a melancolia começa a ter aspectos internos. É uma angústia interna, não é mais a questão da bile negra, não é mais os quatro humores. É isso que a gente sente, esse incômodo, essa violência. E é claro que a gente pode pensar melancolia mais ou menos nesses termos, porque é o começo da modernidade. Tudo está acontecendo tão rápido, tudo está acontecendo de uma maneira tão gritante, que, digamos, o espírito, essa capacidade da gente de dialogar com o mundo, de dialogar com a nossa interioridade, segundo Luiz Lavel, e eu peguei isso da aula de um amigo meu, a gente não consegue dar conta. E isso se manifesta como? Se manifesta através da literatura, se manifesta através das obras de arte. E é aqui que está a grande sacada do livro, porque ele não faz isso apenas dizendo, olha, era isso, era aquilo. Não, ele faz crítica literária dentro do livro. O tempo todo ele está citando autores. Tem horas que chega a ser até chato, de tanto que ele se prende a aspectos técnicos da escrita do Baudelaire, do Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, de como ele se prende, por exemplo, o capítulo que ele fala das estátuas, de como as estátuas, na obra dos surrealistas, como René Magritte, personificam essa ausência dos olhares que caracteriza a cultura homéidense, essa coisa da busca por uma identidade, mas que não recebe alguma coisa em troca. E essa é a genialidade do livro. Ele te conta a história através dos quebra-cabeças que ele te coloca, através dos vários autores que escrevem nessa época, através dos motivos que, na literatura, são as cenas recorrentes que a gente tem em um determinado período histórico, através dos motivos, por exemplo, da ausência, da saudade, do exílio. E, no final, ele não te dá uma resposta, no final ele apenas te fala. foi assim que nós expressamos a nossa tristeza. Foi com essa quinta que nós escrevemos sobre a nossa tristeza. É um livro muito bom. Não é um livro de fácil leitura. Eu demorei muito para terminar de ler, tive que fazer muitas anotações. E, sim, eu anoto os livros. Eu acredito que, para quem é historiador e para quem tem que estudar um determinado conteúdo histórico, você tem que, meio que, trucidar seus coitados para poder aproveitar melhor a leitura. Mas, ao final, você aprende muito. E eu acho que isso é o melhor que a gente tem em relação aos livros. É que, ao final dele, a gente tem alguma coisa a dizer sobre ele e ele tem alguma coisa a dizer sobre a gente. Então, esse livro custa R$ 78,00 na Amazon. Para quem estiver interessado, procure. E é um tema muito legal. Muito legal. O Jean Starobinsky é um bom autor. E, para quem gosta de história e literatura, vai gostar. Vai gostar. Minha recomendação. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é isso. Até mais.